A imprensa de grande circulação, até no Wall Street Journal, dizendo que a guerra é muito ruim para os negócios. Ao meu caralho, Latin América é livre, seu amor revolucional, seu coração, seu oito frio, seu 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 frio. Ele hoje, que há algum tempo atrás, por isso eu cantei essa última música, eu canto samba e tudo, porque eu muitas vezes ouvi dizer, ah, isso aí já acabou, isso já morreu, isso já não tem mais nada, não sei o quê. E ele tem mostrado uma vitalidade enorme, né? Então, é tão resistente, está tão vivo, que hoje você encontra escolas de samba espalhadas no mundo todo. Eu acho que o samba está nesse contexto, quer dizer, eu acho que ele é importante, porque é uma coisa importante da cultura musical da gente, entendeu? E já revelou uma vitalidade que é clara, né? Dizem que o samba é imortal. Eu acho. E esse outro mundo é possível? Eu acredito que sim. E não acredito que seja apenas um capitalismo reformado, mas uma espécie de... Esse capitalismo reformado que a gente pode estar entrando agora com a entrada com a vida do Lula, pode ser o primeiro passo de uma longa caminhada da América Latina, que o outro mundo é possível. É assim. E é absolutamente necessário, como até ontem ouvi de um companheiro do Paraguai, representante do movimento estudante do Paraguai, que ele tinha dito isso. Nós viemos do caos, da confusão inicial. Mas o universo, que é inteligente, começou a se expandir. E mostrou que o caos não é caótico. O caos cria órgãos. Cria harmonia. E ao expandir, se criando, criou cosmos. Cosmos, de onde vem a palavra cosmética, que vocês conhecem. É coisa bonita. É órgão. E na medida que o universo foi se expandindo e criando, foi criando também cada vez mais órgão. A partir desse caos. Caos que sempre nos acompanha. Por isso a ordem é sempre criada com vontade, contra a desordem. E as duas juntas, sempre vão por distintos. E chegando ao nível humano, o que aparece nesse nível humano? Aparece em duas dimensões. Nós somos homo sapiens. Um ser de inteligência. E simus da minha mente. Somos homo demes. Somos seres de demência. Nós ocupamos já 83% do nosso planeta. Já fomos à Lua. E através de uma nave espacial, deixamos ao sistema solar. E se algum ser inteligente abordar essa nave que saiu da Terra, e vai circular por 3 bilhões de anos no centro do universo, poderá ver mensagem de paz, escrita lá dentro. Em mais de 100 línguas. Um choro de criança. O som de um beijo de dois enamorados. Fórmulas científicas. Mas escrita em mais de 100 línguas. A palavra paz, mi, frito, calor. Mensagem que nós queremos legar para o universo. Somos seres de paz. Mas simultaneamente somos seres de demência. Existe dentro de nós humanidade, exclusão, ódios ancestrais. Temos mostrado que podemos ser homicidas, matando as pessoas. Podemos ser etnocidas, matando as etnias, povos. Como tantos povos indígenas da América Latina. Podemos ser biocidas, podemos matar ecossistemas, como quase toda a nossa floresta atlântica. E hoje, podemos ser gêneros, podemos devastar pesadamente o nosso planeta vivo. Tudo isso podemos ser nós. Eu acho que é totalmente possível um novo mundo, com novos valores, novos conceitos. Eu acho que tudo isso é uma semente que se planta, que vai crescendo, que as pessoas vão tomando a consciência. O Brasil deu um passo muito grande para isso. Quando uma sociedade tão conservadora como a brasileira, e tão reacionária às vezes, consegue votar num operário marcudo, independente do resultado que for. Eu acho que esse desejo e essa coragem já mostram um caminho melhor. Eu estou gostando muito do Fórum Mundial. É a primeira vez que eu estou participando, mas eu estou gostando realmente muito. Eu tenho esperança que isso aí vai mudar muita coisa para o nosso país. É válido a nossa luta. Eu acredito que isso tudo vai permanecer, vai ajudar muito o nosso país. Uma nova nação. Nós estamos construindo um novo país. O Fórum Mundial é o maior evento político realizado pela história contemporânea. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai contribuir de forma definitiva para que a gente mude a história da humanidade. O seu olhar pra fora O seu olhar pro céu O seu olhar demora O seu olhar pro meu O seu olhar, seu olhar melhora Melhora o meu Na verdade o Fórum começou como uma experiência social e socialista E que evoluiu e evoluiu muito Hoje se tornou uma referência mundial Uma referência que simplesmente espraiou para o mundo inteiro Como uma alternativa De contestação a esse capitalismo selvagem que está instalado A solidariedade, a fraternidade pregada por Che Guevara Está viva entre todos que estão aqui Mais de 100 mil pessoas do mundo todo acreditam nisso Eu faço parte dessa 100 mil pessoas do mundo todo acreditam nisso Eu faço parte dessa 100 mil pessoas do mundo todo acreditam nisso Diz o próximo foco da extracção do óleo e outras ressources naturais A nova foco de enderir o amor de mundo e de alienígena E de restaurar o ambiente natura Na vez de destruir O hidrogênio é o futuro do mundo, vai mudar até a mentalidade das pessoas, que é a nossa alma do ambiente, é uma maior qualidade de vida, uma unidade da espiritualidade do mundo, e isso que está precisando. O fórum, apesar dos debates, dessa nova consciência de colocar na prática, esses novos fórums aí, está sendo bom, porque está unindo as pessoas do mundo inteiro, estão se conhecendo, estão vendo que só com essa convivência, essa aceitação de diferenças, é que é possível fazer um mundo melhor. Por pensar assim, se eu sou muito louco, por eu ser feliz, mais louco, por eu ser feliz, mas louco, por eu ser feliz, o mundo é feliz, eu sou feliz. Esse é um ato político contra a repressão do terceiro acatamento intercontinental da juventude. Ontem, uma companheira indiana, que tem seus costumes, hábitos, filosofia e religião, ali estava tomando banho, nua no chuveiro, foi proibida de fazê-lo. Isso é falta de respeito à diversidade e à pluralidade de pensamentos, camarada. Isso que a assassina é a principal bandeira da força do mundo social mundial. É liberdade! Abaixa a repressão! Todo mundo tem ladrão! Abaixa a repressão! Todo mundo tem ladrão! Abaixa a repressão! Todo mundo tem ladrão! A partir do encontro da gente, da união, do troco de ideias, principalmente aqui. Eu acho que o lugar para tocar ideias é aqui, com todos os manos, os iguais, compreende? Eu acho mais importante disso que ir a uma conferência, compreende? Assistir a uma oficina. Por isso nós ficamos aqui com isso, dando para toda a gente, informando. E acho que a união de toda a gente, com um objetivo claro, pode fazer que o mundo troque. Eu acho que se busca outro sistema. Pelo pronto, sair do neoliberalismo, que é uma coisa perversa. É cínica. Acho que a partir de que a gente fique conscientizada, pelo menos participando daqui, é bom ter tanta gente aqui. E mais, tem muita mais gente que não pôde chegar por causa da grana. Mas toda a gente, acho que pensa igual. Só que tem que a gente se juntar para trocar essas ideias. Agora a gente, assim, no caso, todo mundo junto tem a voz, né? Eles perguntam e a gente responde, né? A gente diz que o que a gente não quer que seja assim, o que a gente quer que seja, ou o que a gente quer que mude, né? Agora a gente tem a voz, assim, no caso, não é nós aqui do Sul, não é o pessoal de lá, de cá. É o mundo todo pedindo, né? É o pessoal de todo mundo que acredita, né? A gente não quer ser enganado, a gente quer a verdade, a gente quer tudo de bom mesmo, né? A gente quer que seja a verdade, tudo de bom mesmo. É isso aí. Isso é muita diversificação de opiniões. Então isso neutraliza bastante as ideias e faz com que as pessoas fiquem se degradando aqui embaixo. Por exemplo, com um outro partido que está aí, e por pequenas ideologias, assim, ficam se discutindo e esquecem do problema. Ontem, por exemplo, teve uma barricada aqui que o pessoal queimou e tal, fizeram um protesto aqui no meio. Mas isso eu achei meio sem sentido, porque tinha que fazer isso no meio da rua, e não aqui onde o pessoal está passando e tal. Aqui todo mundo pensa mais ou menos a mesma coisa, tem que expor esse problema para as pessoas que estão de fora. Existe muito ainda que conversar, muito ainda que discutir para um outro mundo ser possível, porque as culturas que existem em toda parte do mundo são várias, e enquanto as pessoas não entenderem até onde vai o limite de cada cultura e haver um respeito recíproco, não vai haver um outro mundo, assim, então eu acho que primeiro a gente deve se preocupar mais com questões naturais mesmo, não vim aqui, assim, mais preocupado com o branco e tal, acho que mais ou menos isso. O que é 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 o que é? Proponer a Davos uma plataforma comum e acções comuns para capturar a os terroristas que começariam por a pegatina em todas as paredes do planeta de carteles que digam Wanted Se busca a os mercaderes de armas que necessitan a guerra como os fabricantes de abrigos necessitam o frio Pessoas de todos os setores da sociedade estão chegando aqui juntos na forma democrática na forma horizontal escutando um ao outro é importantíssimo é uma visão de um novo mundo na luta para a justiça social também precisamos de paz interior então eu estou ensinando e praticando meditação diária é uma fonte de vida e o fórum foi essa janela que a gente estava esperando como um movimento social novo com mil e uma dificuldade devido à própria exclusão do pessoal porque às vezes o trabalhador chega num patamar onde ele acha que a capacidade dele com as dificuldades ele não vai conseguir superar e as nossas famílias graças a Deus a partir da participação a partir da organização a gente conseguiu fazer com que e aí Obrigado.